Vamos lá, então hoje eu vou pegar um casalzinho tartaruga Precisava exclusivamente pegar A level alto, mas eu já quero casal princesa mais futuramente Eu vou pegar um casalzinho ali, ver se eu pego um pouco de mutação na vida Será que eu vou ter que mexer com mutação mesmo ou a tartaruga não vai dificultar as coisas? Eu só tenho que limpar essa área, que é isso, tem bastante Troodon Dá uma olhada Ela tá vindo Bom, a gente tá de boa Ali pra cima tinha um raptor, mas eu acho que ele não vem pra cá não Deitar ela Ela tá correndo Ah, já foi Bom, cortei aqui Eu tive que coletar umas frutas Aproveitei, já achei esse menininho aqui Vou pegar ele também Ficar esperto pra ele não Perceber aqui atrás dele e picar a mula Leve muito baixo Bom, vai esperar isso aí Se esse garoto levantar Bom, pelo menos um já Temos aí uma fêmea 217 Bom, agora eu ia achar outro Acho Bom, vou dar uma caminhada aqui Achei Esse aqui Vou derrubar aí Aqui onde que eu tô É perto daquela ilha aqui Só tem pedra ali nela Cheio de pedra Então esse lugarzinho aqui Pra ter raptor Cheguei mais por causa da cor Vou dar uma enrolada É, eu tô precisando De um O V-Raptor Tá quase pra levantar É uma fêmea É uma fêmea Mas é por causa da cor dela A cor já tá no com Um level alto 140 É, eu vou pegar ela Apesar que tá dando só 69 level Pra quem tá dando uma fruta, né Não tem jeito É, 209 Bom, vambora Bom, demorou uma Achei um macho Level alto Que difícil achar esse Esse aqui Rodar muito Pra conseguir achar esse macho Aqui Vamos lá Pegando esse macho Aqui Vou mexer um pouco Com as mutação Já tô pensando em Testar, fazer A caverna Estegão Cor bonita É level baixo Até poderia pegar No caso colorido Quando você quer a cor Você pode pegar o level baixo E reproduzir com o level alto Até sair o status level alto Com a cor do level baixo Mas, ah, eu tô com a cabeça Pra mexer com isso Eu tenho que mexer com a mudação Eu tenho que se preocupar Ainda passa a cor ainda Aí, ó Ainda tá na No evento ainda, né Então tá parecendo um monte de gênero colorido Bom Agora tem um casal Não posso picar a mula O negócio aí Reproduzindo agora Os três Reproduzindo os lobos Eu já tô Separando Já tem um dino Com um monte de item Separando A vida Da Da Estamina Não achei até agora Um lobo com Com dano Que é uma mutação em dano, né Pra separar Aí tá esse Tartaruga Aqui tá os lobinhos Agora É É Essa aqui é a estamina Estamina E virar O raminha Fica ali E caramba Atrapalha Olha As penas Pelo menos daqui Eu consigo olhar as duas Então esse daqui Então esse daqui é a estamina Pegar um ponto em estamina Esse aqui se eu não me engano é a vida Esse daqui foi Esse que saiu Esse aqui eu tô usando Pra dar uma farmada Tá até pesado Coitado Enchando de item Ele Então esse aqui é só pra Dar uma farreada Aprovisando ali Com chocar os ovos O negócio da tartaruga É só a mutação Em vida Então eu vou passar um tempo Pegando um pouco de mutação Na hora que me encher o saco Eu vou lá tentar fazer a caverna Pra sair um pouco Da rotina Só ficou migrelado Com a fogueira Até hoje Eu nunca vi Dino morrendo Ali na fogueira Assim Mas é Bom evitar Né 2 19 4 Pera cá Bom Não dá pra ficar Segurando o dino Então tem que descartar E aí E era pra eu ter Ah eu falei que nenhum dino morreu Esse aqui já ia morrer Bom Então eu vou ficar aí um tempo Nessa aqui Os maiores xarocas É os golfinhos Né Porque Dentro d'água Nossa Os golfinhos Eu vou Tô fazendo Aí O problema que os golfinhos Ficam enfiados ali no rabo Da Da Mãe Corre não Bom Então é isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau